Olá, boa tarde, estamos aqui ao vivo no terminal rodoviário de Itaipuassu na rua 1, onde vocês aqui agora vão ter uma agência de correios comunitária aqui em Itaipuassu e começou o atendimento dia 1º de fevereiro de 2019. Você que nunca conseguiu receber na sua casa correspondências, mercadorias, nunca teve um correio na sua casa, você vai poder retirar aqui, né? E a mercadorias, você vai fazer o seguinte, você mesmo tem que vir retirar, tá? Se você pedir para outra pessoa vir, tem que ter uma autorização do próprio responsável. A agência aqui funcionará de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, tá? Aqui está atendendo o pessoal de Itaipuassu, Rincão Mimoso, Territorial, Parque Vera Cruz, Morada das Águias e Reserva Verde. Então, pessoal, agora acabou o problema de ficar sem correspondência e sem mercadoria, aqui no terminal rodoviário de Itaipuassu na rua 1. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídio.